Música O senador Vanderlan Cardoso visitou o Tribunal de Contas dos Municípios e manifestou apoio às propostas de emenda constitucional número 2 que garante estabilidade aos tribunais de contas e a de número 22 que reformula o sistema Tribunais de Contas que por sugestão da Atricom foi apresentada pelo então senador Cássio Cunha Lima As PECs seguem em tramitação e o senador Vanderlan Cardoso que já foi prefeito de senador Canedo por dois mandatos ressaltou a importância das funções e atuação dos tribunais de contas Para fortalecer cada vez mais o Tribunal de Contas dos Municípios porque eu sou testemunha, se eu estou aqui eu sou testemunha que o Tribunal de Contas dos Municípios é um órgão orientador Faço questão de vir aqui e colocar à disposição ali no Senado Federal o nosso mandato ali, o nosso gabinete à disposição de todos os conselheiros e os técnicos aqui do Tribunal TCM, Tribunal a Serviço da Sociedade E aí E aí Obrigado.